Bom, e o terceiro momento, não tem como deixar de falar, né, foi a agenda no Rio Grande do Sul, que, bom, pra muita gente que vê a gente, assim, né, na agenda, que eu vejo já tá em outra e tal, cara, eu acho que, né, tem muita gente que acha que, pô, mas vocês só ficam curtindo e tal, cara, e, assim, a gente viveu na veia mesmo o... Assim, o momento de ministério, né, a entrega, né, é realmente levar a palavra, né, a gente cansado tudo, mas a gente não ligamos pra isso. Aquele momento lá foi pra ler, porque, assim, saía de uma vigília quatro horas da manhã, entrava num culto às nove da manhã e foi aquela coisa virada, né, o tempo todo. Foi virado, então, assim, foi o momento que a gente não teve descanso, né, o momento que a gente tava totalmente com sono, mas foi... Mas engraçado que não tinha descanso, mas tava todo mundo feliz, tava todo mundo feliz, tava muito feliz. Tava todo mundo de sorriso de orelha e orelha, né. E pra mim esse foi um dos momentos também que foi muito bom, cara, a presença de Deus ali foi demais.